Olha, as informações aqui de Camaçari, em Vila de Abrantes, um homem foi preso por violência doméstica e tráfico de drogas. A Rondéspera, que fez essa prisão lá em Vila de Abrantes, ele já está à disposição da justiça. Em Dias d'Ávila, um homem invade uma residência e rouba um veículo. E ainda ameaça o proprietário, hein? Ele compareceu à delegacia pedindo providências aos policiais. Em Feira de Santana, a polícia apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados. Avaliada em R$ 1.800.000,00. Dois a cinco anos de reclusão aí para o motorista, hein? Já em Dias d'Ávila também, uma moto Honda de 150 cilindrada, cor cinza, placa OLA 3B79 foi roubada. E o 12º Batalhão de Camaçari, fazendo rondas ali pelo Poc 2, apreendeu materiais, hein? Uma balança de precisão, quatro trouxas grandes de maconha, oito trouxinhas pequenas e três poções de maconha. E um indivíduo foi trazido aqui para a 18ª Delegacia. Só as informações, hein? Em nome de Sindicato dos Comerciários Camaçari, Dias d'Ávila, Nildo Santana, Nildão e Vereador Gemelão. Fazendo seu gabinete de rua, ontem ficou feliz com a entrega da Praça Lírio no Verde do Horizonte, hein? Isso é bom demais. E pastor Jorge da Roupa aí no Centro Comercial de Camaçari. Pequena automecânica, serviço de motor em geral. 71981-468405. Alô pequeno, hein? Rua da Manga, Miranda. Só as informações direto aqui da 18ª Delegacia. Acesse www.baiapolitica.com.br. Seguem vocês daí. E aí E aí